A receita de hoje, gente, é asinha de frango que eu sempre comi na casa da minha mãe. Hoje eu vou trazer pra vocês essa receita. Quando eu faço ela, não tem jeito. É lembrar da mãe na hora, né? E comida de mãe, né, gente? Todo mundo sabe que é uma delícia, né? Conta aí nos comentários o que a sua mãe fazia que você ama. Manda aí nos comentários, tá bom? Tenho aqui asinhas de frango. Vou começar colocando aqui, olha, sal. Aqui na asa de frango a gente vai usar muito pouco ingrediente, porque o segredinho é o que vem depois, tá? Um outro ingrediente que eu vou pôr vai ser manteiga. Olha aqui. Vou usar, gente, mais ou menos aqui, olha, uma colher de sopa de manteiga, tá bom? Vou passar nela assim, olha. Por isso que eu já estou com a luva, que é pra gente misturar com a mão, né? Porque senão, não vai pegar em tudo. Então, olha, mete a mão na massa. Pode usar às vezes a maionese também, dá certo. Só que a manteiga, gente, ela dá um sabor incrível nessas asinhas, viu? E aqui agora eu tenho o biscoito creme crack, né? Ou bolachas creme crack, de acordo com o lugar do Brasil que você tiver. E aí, essa bolacha aqui, eu vou colocar dentro de um processador. Olha lá. Pode ser qualquer biscoito de água e sal, tá bom? Pronto, tá aqui. Se você não tiver, faça aí com o que você tiver, com a mão. Vai amassando tudo, esfregando, até virar aí uma farofa. Agora vamos só bater isso aqui, olha. E já bati, é super rapidinho, porque a gente não quer farinha fina. Olha como que ela ficou. Olha lá, olha, meio grossinha, tá vendo? E a nossa farinha ficou aqui, gente, olha, desse jeito. Olha como que ela tem pedaços do nosso biscoito ali, água e sal. Aqui dentro, aí sim nós vamos colocar mais temperinhos pra ficar maravilhoso isso, viu? O primeiro tempero vai ser alho em pó. Outra coisa também que eu vou pôr aqui, olha, vai ser cebola também em pó. Vou colocar aqui dentro orégano. Também, né, gente, tudo que vai no forno, que leva um pouquinho de orégano, fica incrível. E só pra terminar aqui agora, páprica defumada. Ó, vai dar uma corzinha e um sabor do defumado que fica incrível. Agora, a gente dá aquela misturadinha. Tudo muito bem misturadinho e já tá pronto, gente, praticamente, né? Agora, o que a gente faz? A gente pega a nossa asinha de frango aqui, olha. Vou passar ela nessa farinha. Ó, vou dar uma pressionada pra esse... Essa farinha toda que a gente fez aqui, olha. Tira só um excessinho, um pouquinho. E vou colocar aqui já, olha. Já coloquei o forno ligado, 180 graus. Vou fazer isso com todas as asinhas. Vai ficar lá mais ou menos 35, 40 minutos pra ela poder assar, tá bom? Se você gosta dessas receitas, gente, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Toda semana, um monte de receita gostosa, saudável. Pra você ver, essa asinha nossa vai ficar crocante sem fritar, né? E aí você se inscreve no canal e aqui na descrição tem o e-book Receitas do Klau com um monte de receitas gostosas e saudáveis, tá bom? E o resultado, gente, tá aqui. Olha que coisa linda ficou as nossas asinhas de frango. Agora é forno, 180 graus, 35 minutos, tá bom? Delicinha do Klau, já tá pronto, gente. Gente, olha como ficou lindo as nossas asinhas de frango douradinhas, zero fritura, gente. E tá um cheirinho gostoso aqui. Vou tirar aqui, olha, uma asinha desse jeito assim, olha, abrindo ela. Hum, gente, isso aqui tá suculento. É de lamber os dedos, viu, gente? Coisa gostosa, vou comer assim, ó. Hum, gente, tá uma delícia. Espero que você tenha gostado dessa receita de hoje. Não se esquece. Se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com todo mundo, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Hum.